Vamos ver como clarear o melasma do rosto com vitamina C e niacinamida? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender que o melasma é o nome científico que a gente dá para as manchas escuras que vão se formando com a idade e que vão se formando também, porque nós nos expusemos durante a vida toda ao sol sem o uso de bons protetores solares. É claro que a nossa pele se defende formando aquelas manchas, melasma, manchas escuras que são tão desagradáveis e que estão em uma epidemia aqui no Brasil. O que o sol faz? O sol, além de aumentar o conteúdo de melanina, que é o pigmento que causa a mancha, é a cor da mancha, a gente chama de melanina, ele ainda gera radicais livres. radicais livres que aumentam mais ainda o tamanho das manchas e aceleram o envelhecimento da nossa pele. Agora, e a vitamina C? E a niacinamida? A vitamina C é antioxidante, então ela bloqueia os radicais livres. A vitamina C é clareadora, ela não deixa aquela ferrugem, aquele pigmento escuro da mancha ser produzido e ainda clareia a mancha que já existe. A vitamina C, além de tudo, contribui para a proteção solar. Associada à niacinamida, que também é clareadora, também é antioxidante e ainda traz uma iluminação para a nossa pele. Sabe por quê? Porque a niacinamida, ela tem uma propriedade que a gente chama de antiglicante. Então, você já reparou que quando a gente vai envelhecendo, a nossa pele vai ficando com um tom mais amarelado? A niacinamida combate isso e você volta a ter aquele tom branquinho, rosado, bonito, de quando você tinha seus 16, 17, 18 anos de idade. Pessoal, associar a vitamina C com niacinamida, associar num protetor solar que dure 12 horas e que você possa utilizar até a noite, seria uma excelente ideia, não seria? Agora, vamos falar dos antioxidantes derivados das folhas da oliva. O que tem a ver com os antioxidantes da folha da oliva? Você sabe que quanto mais óleo de oliva você colocar ali na sua alimentação, mais você vai viver. Claro, o óleo de oliva é rico em antioxidantes. E se a gente for até a Itália, pegarmos as folhas novinhas, verdinhas, bem tenchas das oliveiras italianas, retirarmos os antioxidantes mais concentrados que essas folhas contêm, sem oleosidade nenhuma, e juntarmos com a vitamina C e com a niacinamida. Pois é, se você quiser um conselho meu de um produto que possui tudo isso, vitamina C, niacinamida, antioxidantes da oliva, FPS 50, 12 horas de proteção solar e 24 horas de proteção anti-melasma, eu vou falar para vocês do Biosole Oxy com FPS 50 da Adatina, que você aplica pela manhã, ele protege a sua pele até a noite. A noite, após o banho, você pode reaplicar, porque ele também funciona como um produto clareador, minimizando, inclusive, os malefícios da luz azul, da luz visível. Sabe aquela luz artificial, a luz azul do celular? Tudo isso vai parar de fazer mal para a sua pele, se você estiver utilizando o Biosole Oxy. Pra grância super agradável, textura super leve e sedosa, e olha, os primeiros resultados na pele não demoram. Tem gente que em uma semana está mandando mensagem para mim, falando assim, olha, minha pele já está começando a clarear, já está mais bonita, tem gente que em 15 dias, é rápido. É só você seguir as minhas orientações, usar o Biosole Oxy de maneira correta. Tá bom, pessoal? Eu sou o Maurício Pupo, sou farmacêutico, especialista em dermocosméticos. Quero convidar todo mundo a se inscrever no meu canal, clicar no sininho também. E sempre que eu gravar um vídeo novo, você recebe um plim-plim aí, um comunicado. Pode assistir o vídeo, vai ficar sabendo de tudo em primeira mão.